E aí, Tassussu? Saúde mental. E eu gostaria de falar um pouco desse caso agravante, principalmente nesses últimos dias que eu vejo que tem muita gente que não tem uma saúde mental muito boa. É, eu tô falando com você, você mesmo. Porque saúde mental, eu, por exemplo, não tenho uma saúde mental muito boa. Eu fico paranoico por muita coisa, eu vejo coisa, eu ouço coisa. Isso era horrível, é horrível na real, mas eu tô me acostumando. Eu até gosto, eu acho divertido. Então eu vou continuar com essa minha saúde mental degradável. Mas bom, vamos começar falando do que se trata. O que se trata. Porque isso acontece bastante. E tipo, é um bagulho que acontece com a gente no nosso cérebro que parece que acontece pra esquivar a gente de outros tipos de pensamento. Sabe? Dá pra entender? Não sei. Eu não sou psicólogo. Eu não entendo como isso funciona. Eu não tenho doutorado em nada. Eu não tenho mestrado em nada. Eu nunca fiz nada, fiz nem faculdade na minha vida. Eu só tô falando o que eu acho. Mas eu acho que alguma coisa, pra esquivar a gente de pensamentos, sejam eles bons ou ruins, mas isso acontece porque a gente fica martelando em cima desse algo que acontece e pensando nesse algo que acontece. Eu vou dar um exemplo aqui e eu explico mais depois. Eu queria começar contando de um lance que aconteceu comigo. Já tinha acontecido que eu fui enquadrado com o meu amigo. Eu fui enquadrado pela polícia e aconteceu bem de boa. Foi muito de boa. Tipo, a gente não tinha nada. Eles pediram pra levantar a camisa pra ver se tinha alguma coisa, droga, arma, sei lá. Não tinha nada, eles vazaram. Nem desceram do carro pra enquadrar a gente. Só foi de sacanagem, só. Só que depois de uma cota, eu tava em casa pensando nisso e eu pensei Pô, se fosse diferente. E se eles quisessem, sei lá, sacanear a gente e levar a gente com eles. E pra que eu pensei nisso? Não fazia sentido pensar nisso. Isso já tinha acontecido. Por que eu pensei? E se? Por que eu fiquei na paranoia com isso na minha cabeça? Não faz sentido, mano. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu criei toda uma história de uma coisa que já aconteceu. Eu não precisava mais pensar nisso. Mas eu tava lá pensando. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Eu fiquei horas e horas pensando em toda essa história Pra esquecer o que eu deveria realmente pensar. O que deveria realmente importar. Isso é um bagulho que mexe com a cabeça de uma forma que eu não sei explicar. Pode ser engraçado. Acontece com bastante gente. Mas eu tô o tempo inteiro pensando Seja relevante ou não Eu tô pensando em qualquer besteira Ou qualquer coisa que já tenha acontecido E eu tô preocupado com isso o tempo inteiro Isso é péssimo Eu tô me acostumando Digamos que sim Eu acho engraçado isso Quando acontece comigo Mas se acontece com outra pessoa Eu fico preocupadíssimo Eu fico setapendo Mas isso acontece comigo também Então eu sei que a pessoa não tá bem Então se você é desse jeito Procura um psicólogo Não vai por mim Mas eu vou fazer isso Porque eu acho que tá me ajudando Conversar Vai fazer o que? A vida é essa Então se você curte desse tipo de conteúdo Comenta aqui embaixo Suas paranoias O que acontece com você Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra receber meus vídeos E até a próxima E boa sorte E aí E aí E aí Amém.